Os vencedores na categoria traje típico foram os candidatos do Rio Grande do Norte, tanto feminino como masculino. E eles é quem abrem o desfile. E começa o grande desfile. As candidatas ao título de Miss Continente Turismo 2011 abrem o desfile em traje de banho, levando o pavilhão maior, que é a bandeira do seu estado. I am singing of love from Mars. Elas desfilam para os jurados individualmente. Os vencedores na categoria traje de banho, So I've tried to improve how I feel. Tomorrow won't be for you and me. And me. I am singing, yes I am singing, tomorrow, tomorrow, yes. I am singing, I am singing, oh, 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 oh. I am singing, oh, 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 oh. I am singing, oh, 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 oh Em seguida é ver dos rapazes, que abrem também o seu desfile em traje de banho, levando o seu pavilhão, que é a bandeira do seu estado. Em seguida é uma história, é uma história, é uma história, é uma história. Na sequência as Misses desfilam seus trajes de gala, cada um mais bonito do que o outro, e elas buscam a coroa da qual vieram buscar, que é de Miss Continente Turismo Brasil 2011. Ai, 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 ai Amém. 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 Chegou a hora da classificação das cinco finalistas e as cinco finalistas foram Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e a nossa Miss Rio de Janeiro. Os rapazes também tiveram seu momento de classificação e a classificação masculina ficou assim, Pernambuco, Mato Grosso, Fernando de Noronha, Amazonas e Espírito Santo. Após a entrada das cinco finalistas, foi consagrada Miss Simpatia, a belíssima Miss Ceará. Sem ter que entrar na via, é só se concentrar e pegar a liberação. Depois das entrevistas individuais, foi consagrada Miss Continente Turismo 2011 a Miss Pernambuco. E a nossa Bruna Cardoso, Miss Estado do Rio de Janeiro Continente Turismo 2011, ficou com a terceira colocação. Sem precisar senha, sem ter que entrar na via, é só se concentrar e pegar a liberação. Feche os olhos e nos beijo, iluminados de meu, sobre o céu a laranja. No masculino, depois das entrevistas individuais, o título ficou também com o Mister Pernambuco. E assim o concurso chega ao final. E o casal pernambucano são consagrados Miss e Mister Continente Turismo 2011. Ano que vem, estaremos de volta. E quem sabe, a nossa Miss Estado do Rio de Janeiro poderá receber esta coroa e levar o nome do Brasil para o concurso internacional. Todo mundo quer Com sorriso, um abrigo Homem e mulher Bem gente, como vocês viram, está aí. O concurso aconteceu. Logicamente que a gente fica com aquela vontade de ter vencido. Mas é claro que a Bruna fez um excelente trabalho. Conquistou um terceiro lugar muito honroso. Embora eu não concorde com a vencedora. Evidentemente, acho que houve ali um pouco de bairrismo e até mesmo eu posso dizer que houve um pouco de cegueira por parte dos jurados. Que elegeu realmente não a mulher mais bonita, mas a mulher mais inteligente. Realmente a Miss Pernambuco tem um vocabulário muito vasto, é muito inteligente, mas não tinha beleza para vencer. Mas isso quem decide são os jurados. E como aqui e em qualquer lugar do mundo, sempre vai acontecer aqueles momentos que o júri é soberano. Na verdade, a decisão é deles. Mas eu estou muito feliz que a nossa participação foi honrosa. Terceiro lugar no concurso nacional é muito importante. E mais do que isso, é o nome de Teresópolis, é o nome do Estado do Rio de Janeiro, sendo levado com dignidade e figurando sempre entre os cinco primeiros colocados. Muito obrigado. Parabéns, Bruna, pelo sucesso. Eu tenho certeza que outros concursos virão. E você vai poder mostrar com mais maturidade, com mais conhecimento, porque a sua preparação foi bem pequenininha e já aconteceu uma terceira colocação. Eu tenho certeza que nos próximos concursos, as novas, novas Misses, né? A Bruna Bastos será a próxima no Miss Brasil Turismo. A Isabel vem aí para o Miss Estado do Rio de Janeiro Universo. Vem também a Valéria Barbosa no Miss Brasil Del Mundo. E as nossas quatro Misses que vão representar Teresópolis, as regiões ecológicas do Estado do Rio de Janeiro, no concurso Miss Brasil Terra. Então tem concurso pela frente que não acaba mais e eu tenho certeza que nesses concursos nós vamos ser vitoriosos e vamos levar o nome de Teresópolis e do Estado do Rio de Janeiro para todo o Brasil e, quiçá, para o mundo. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, prometendo para vocês, semana que vem, um programa cheio de novidades, inédito e cada vez melhor, ambientado totalmente aqui na Inesquecível Casa de Festas e transmitido diariamente para vocês pela Diário TV Canal 4, a emissora que mais cresce em nossa cidade. Então é isso aí, gente, eu conectado com você, você comigo e nós com o mundo e semana que vem tem mais Fashion Business. Um abraço feito amigo, sem precisar senha, sem ter que entrar na fila, é só se concentrar e ver... E aí